Seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero entrar em guerra, uma guerra espiritual. Tudo que está afetando a sua vida, tudo que está atrapalhando você de ser feliz. Eu vou estar orando, eu vou estar repreendendo todo o mal da sua vida. Toda obra de macumbaria, todo agoro, toda inveja, olho gordo, toda obra apresentada na caixoeira, na mata virgem, na encruzilhada, todo sangue, sacrifício derramado contra a sua vida. Eu vou estar orando, apresentando a sua vida a Deus e no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. E os toda obra de macumba, feitiçaria, vão ser desfeitos, laços e amarrações, maldições, vão cair por terra no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Deus, fique até o final, para que você não perca a sua bênção. Deus, Ele vai fazer a obra completa sobre a tua vida. Deus, Ele vai atuar com o seu poder sobre a tua vida. A sua vida não está andando. Você não sabe mais o que fazer. Você já fez várias coisas em sua vida. Você até mesmo já tomou um passe. Você já foi na cartomante. Já leram a sua mão. Já pagou trabalhos. E a sua vida continua só andando para trás. Você não consegue ser feliz. Eu vou orar. Eu vou apresentar a sua vida a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Vou quebrar toda obra de macumbaria. Toda obra de encantamento jogada sobre a tua vida. Desfazer todas as maldições, todas as amarrações que você tem em sua vida. Deus, Ele não te cobra nada por isso. Deus, Ele vai te dar de graça a libertação completa. Eu vou estar entrando aqui numa guerra espiritual contra todo o mal lançado contra você. Tudo que foi feito para te destruir, para acabar com a sua vida, a sua família. Deus, Ele tira hoje. Deus, Ele vai fazer a obra na sua vida hoje. Deus, Ele vai estar limpando a sua vida hoje. Toda obra do mal, toda obra do inimigo, toda a perturbação que você tem na sua vida. Você não consegue explicar, mas parece que todo momento tem alguma pessoa te olhando, tem alguma pessoa te espiando. Você escuta barulhos, você tem pesadelos, você escuta como se fosse uma voz falando dentro da sua mente. Para você fazer as coisas que você não quer. Você anda escutando isso. Você anda vendo vultos. Vultos, você está sentindo perturbações em sua vida. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele te dá libertação hoje. Ele faz uma guerra hoje contra este mal que está te perturbando. E Ele vai te livrar de tudo que é ruim na sua vida. A sua vida vai mudar. A partir de hoje, Deus, Ele muda a sua vida totalmente e plenamente. A sua vida vai ter paz. A alegria vai voltar. Você não vai escutar mais vozes. Você não vai ver vultos. E não vai escutar barulhos. E não vai ter pesadelos mais. Você vai dormir tranquilamente. Você não vai ter medo escuro. Deus, Ele vai fazer uma obra completa em nome do Senhor Jesus. Coloque aqui embaixo, aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Coloque aí a sua petição. Aquilo que você precisa na sua vida. E coloque aí também o seu problema. Que você anda vendo, escutando. Coloque aqui embaixo. Dê o seu testemunho também no final. Depois você pode esperar dias. Depois você volta nessa oração. E dá o seu testemunho aqui neste canal. Você pode dar o seu testemunho depois. E honre o nome do Senhor Jesus. Toda glória, toda majestade e poder seja dada a Ele. Estou aqui somente como servo do Deus Todo-Poderoso. Quem faz milagre, o que tem poder é a palavra de Deus e o nome do Senhor Jesus. Isto fique bem claro. Você já fez o seu pedido, a sua petição. Agora, feche os olhos. Agora, feche os olhos. Coloque as mãos sobre o teu coração. E fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno. Criador dos céus e da terra. Eu, juntamente com esta pessoa, Deus, entramos em tua Santíssima Presença, Pai, nesta oração. Esta pessoa, Deus, que está com problemas espirituais. Que foram, Pai, apresentado o seu nome. Foi apresentado, Deus, a vida desta pessoa. Foram feitas obras de macumbaria. Foi derramado o sangue, Deus, para destruir a vida desta pessoa, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, toda obra, todo mal lançado. Toda obra de vudu, feitiçaria, de macumbaria. Toda maldição lançada sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Vai saindo. Demônio, mal, eu determino. Saia da vida desta pessoa. Você que tem colocado este homem no vício. Você que tem colocado este homem na prostituição. Eu te repreendo agora. Vai saindo. Saia da vida deste homem. Saia da vida desta mulher. Eu te repreendo agora. Você que tem atuado para destruir a vida e a família desta pessoa. Você que tem jogado este homem no alcoolismo, na prostituição. Você que tem trazido perturbações sobre a vida desta mulher. Eu te repreendo agora. Você que tem segurado as portas na vida desta pessoa. Eu te repreendo agora. Vai saindo laço. Vai saindo obra maligna. Obra para segurar a vida deste homem, a vida desta mulher. Você que tem trancado para que esta pessoa não prospere jogando o jugo nesta pessoa. Para que os negócios não dê certo. Eu te repreendo agora. Saia da vida desta pessoa. Larga as finanças dela agora. Toda maldição lançada para esta pessoa não prosperar. Eu te repreendo agora. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem jogado este homem nos vícios, no alcoolismo. Você que tem tirado a paz desta pessoa. Eu te repreendo agora. Vai batendo em retirada. Sai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, vai visitando, Pai, a cada pedido de oração. A cada pedido, ó Pai, a cada pessoa colocada aqui nos comentários. Que o Senhor, ó Deus, visita, Pai, a cada um deles. Que o Senhor, Deus, vai tirando, Pai, todo o mal. Todo o manifesto do inferno que está atuando sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários. Vai desfazendo, Deus, toda a obra maligna. Todo o dado, toda a seta de demônio lançado para jogar esta pessoa na sarjeta. Para tirar a paz desta pessoa. Para destruir o casamento dela. Para destruir as finanças desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Sai da vida dela agora. Eu determino. O seu tempo acabou. Em nome do Senhor Jesus. Saia da vida deste homem. Saia da vida desta mulher. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus, vai passando com poder. Que o Senhor, ó Deus, vai passando, Pai, aonde a minha voz chega, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, Pai, vai tomando, Pai, este lugar, vai tomando, Pai, esta vida que me ouve. Que está em concordância comigo. Que o Senhor, ó Deus, vai enxugando toda a lágrima. Que o Senhor, ó Deus, vai restaurando o casamento. Vai restaurando as finanças, Pai. Que o Senhor, ó Deus, vai destravando a vida. Vai destravando, Pai, trazendo restauração sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher. Pai, que o Senhor, ó Deus, manifeste o teu poder. Que o Senhor, ó Deus, traga a paz de volta. Que o Senhor, ó Deus, enxugue toda a lágrima. Que o Senhor, ó Deus, traga a restauração sobre este casamento. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esta pessoa sinta a tua paz. Que esta pessoa, ó Deus, sinta o teu mover. Que esta pessoa, ó Deus, sinta, Pai, o Senhor. Deus dando, Pai, um refrigério para a vida dela. Que esta pessoa, ó Deus, sinta tranquilidade. Que ela saia desta oração diferente. Que ela saia, Deus, desta oração leve. Que ela sinta, ó Pai, a tua leveza. Que ela sinta, Pai, que o Senhor está com ela. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Deus. Confere neste dia, nesta oração. Diga amém e amém. Deus, Ele já desfez todo o mal da sua vida. Nós entramos em guerra espiritual. Em seu favor, Deus, Ele move céus e terras para te abençoar. Deus, Ele te ama. Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para te salvar. Para te livrar, para te livrar, para desfazer das obras do inimigo contra a sua vida. A sua vida vai ter paz. Você vai ter alegria restaurada. Se você não é inscrito deste canal, se inscreva, ative o sino de notificações. E a sua vida vai melhorar. Você vai ter intercessão em seu favor todos os dias. E a sua vida vai melhorar. Você vai ter uma cobertura espiritual. Compartilhe também esta oração com 12 pessoas. Seja um evangelista, um missionário de Deus. Compartilhe esta oração. Compartilhe nos grupos da família, no teu Facebook, no WhatsApp, com seus contatos. Abençoe as vidas das pessoas. Ajude também a destravar outras vidas como Deus destravou a sua. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jefferson Anders. Se você gostou desta oração, deixe o seu gostei. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Música